E aí rapaziada, mais uma vez nossos vídeos aí, você deve estar reclamando do vento, o problema é seu, não é meu, dá uma geral aí João, dá uma geral Aí filhão, tá ligado que nós vamos falar agora de transporte ferroviário, e eu tô só na miúda, porque tem um trenzão ali mano, querendo sair já, tá ligado? Eu não tô vindo tirar para ter, mas vamos lá, transporte ferroviário, o modal de cargas do transporte ferroviário no Brasil, em torno de 25% Abaixo logicamente, no modal de cargas do rodoviário que está em torno de 58%, o transporte ferroviário, você está aqui agora em uma das chamadas ferrovias do café Pra lá filhão, pra lá, você vai pra São Paulo, tá ligado? Pra cá, pra essa área aí, você vai pra Santa Fé do Sul Então filhão, isso aqui era uma das ferrovias do café, chamada de Araraquarense Mas vamos falar agora sobre, e essas ferrovias, pra quem não sabe, foram elas que dinamizaram a vinda de muitas cidades para o interior de São Paulo Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário Vantagens, primeiro, o volume de carga, tá? Segundo, em relação ao transporte rodoviário, segurança de carga nessa situação, tá? É uma vantagem Terceiro, o frete, porque o frete fica muito mais barato do que o frete feito por caminhões As desvantagens que você tem, velhão, do transporte ferroviário, são elas Vem cá, vem cá, João Chega aí que o seu professor fala isso, você nem sabe o que é Aí filhão, dá uma olhada pra baixo aqui, ó Trilhos E aí? Infelizmente, tem uma madeira aqui, tem uma madeira aqui, que são os dormentes Então, trilhos e dormentes em mau estado de conservação Segundo, você tá vendo aqui a largura, isso aqui chama-se bitola Por isso que às vezes o cara é bitolado Como nós fomos construídas, as ferrovias brasileiras foram construídas por diversas empresas Elas têm bitolas diferenciadas, que vão de 90 centímetros até mais ou menos 1,80, 1,90 E isso dificulta você ter uma integração no transporte Terceiro Olha o vento Terceira situação que você tem também Esses trilhos e dormentes, filhão O que é que acontece? Às vezes acontece acidentes Tivemos há pouco tempo atrás, em São José do Rio Preto Um acidente em que nós tivemos ali, né Virou, tombou Um vagão aí de soja Então isso acontece muitas vezes O quarto, outra desvantagem é que o trem não é igual O caminhão, que é entrega de porta em porta Ele não tem essa flexibilidade Então precisa muitas vezes do modal de transporte rodoviário para fazer isso Então filhão, estamos aí? Estamos aqui Aqui é uma convergência Para quem vai aqui São Paulo, Santa Fé Aqui São João das Duas Pontes Araçatuba Via Rodovia Certo? Se você gostou, dá aquele joinha para nós Se você não gostou, o problema não é meu Certo? E aí qual é o nosso canal? Aqui, mano Que aqui é veterano na área E aí eu vou rumando para o interior paulista É nóis E aí E aí E aí